Leishmaniosis é uma doença, uma enfermidade causada por um protozoário, mas ela não é contagiosa. Então se pode abraçar um perro, pode se beijar um perro, não tem como ser contagiosa. Ela é infecciosa, mas não contagiosa, porque ela depende de um mosquito, que chamamos de flebotomínio, porque não é igual ao mosquito, que transmite de animal para humano e de humano para animal também, não é somente o perro. Outros animais silvestres selvagens também transmitem, o gato transmite, os de delfis, os gambás, etc., esses animais silvestres também transmitem. Então é muito importante saber que não é só o cão, o perro. É uma doença geral. É que o perro tem mais Leishmanias na pele. Então tendo mais Leishmanias na pele, o mosquito se infecta mais rapidamente, mais facilmente. O mosquito, ele coloca seus ovos em material em decomposição. Então, folhas em decomposição, frutos em decomposição, lixo, basura, tudo que é úmido, é o local ideal para o flebotomínio colocar seus ovos. Então, aqui, como dizia, fizemos os primeiros diagnósticos de casos autóctonos, ou seja, de animais que, sem haver saído da cidade ou da provincia, contrajeron a enfermidade aqui. Porque esta enfermidade, como existe já desde muito antes, em outros lugares do mundo, há colegas que puderam haver atendido em seu momento, por exemplo, em Buenos Aires, perros venidos de España, perros venidos de Brasil, que veniam com a enfermidade. A questão é que quando se diagnosticaram os animais autóctonos, isso, o que estava representando, era uma señal de que aqui estava circulando o parásito em os insectos que transmitem. E em que ano foi? E em que ano foi? Isso foi no ano 2006. Desde esse então até agora, como se expandiu, ou não, o parásito? A enfermedade, digamos, ou seja, em realidade, o que se expande, inicialmente, é o insecto que transmite a enfermidade, e isso é o que dá a distribuição, depois dos casos da enfermidade. É a dizer, que neste momento, nós temos um área que se considera endêmica, ou seja, onde a enfermidade está instalada. Quantos animais podem haver enfermos neste momento, em posadas ou em misiones? É muito difícil isso, estabelecer. Eu diria que, assim, a resposta fácil seria, não, não se sabe. Em duas palavras podemos dizer. Mas, em verdade, é difícil porque, primeiro, que é uma enfermidade que, em um monte de casos, não se manifesta clínicamente. Em realidade, os animais que se mostram enfermos representam um porcentagem muito pequeno sobre a população de animais que estiverem infectados. Isso passa em qualquer parte do mundo. Ou seja, ao ser uma enfermidade crônica, muitos animais não desenvolvem signos da enfermidade até que, por motivos diversos, eles baixam as defensas e aí se manifesta a enfermidade. Então, nós temos, por começar, já esse factor que faz que a possibilidade de detectar animais que possam estar potencialmente desenvolvendo a enfermidade, é difícil. Contanos, Medellín, que vêm a promocionar este produto, a apresentar. Bien, esta noite estamos no evento de Tox e venimos a apresentar Seresto, que é um collar antiparasitario externo, que tem acção contra pulgas e garrapatas, que repele e mata as garrapatas, mata pulgas, e, ademais, repele e mata o plebótomo transmissor da Leishmaniosis. Seresto é um collar único no mercado, porque dura 8 meses, brinda 8 meses de proteção contra estes parásitos, e tem a vantagem que tem duas presentações, se pode utilizar tanto em perros como em gatos, o que é muito bom, de fato, isso marca o nível de segurança que tem o produto, porque não todos os produtos antiparasitarios podem utilizarse em perros e em gatos, sobre todo. O Collar Seresto é um collar que contiene seus princípios activos dentro do collar, o que o faz totalmente seguro. Os princípios activos são imidia, clodotrid e fleumetrina, que juntos exercem uma acção sinérgica contra pulgas, garrapatas, piojos e fleumetrina. Nós lançamos o produto em novembro de 2015, assim que tem já quase 4 anos no mercado. Então já está aprobado, digamos. Sim, sim, Seresto conta com estudios exhaustivos, onde se comprueba a eficácia em 99%, que repele e mata garrapatas e fleumetrina e também mata pulgas por contacto. Seresto representa uma excelente relação custo-beneficio, porque o collar dura até 8 meses, com o qual o tratamento, se vimos, o costo do tratamento por 8 meses resulta mais econômico que uma pipeta, por exemplo, e, ademais, tem maior espectro de acção. E contame, vai estar ao alcance do público? Todo Misiones vai estar ou somente em uma cidade? Seresto já está disponível em todo Misiones, em todo Corrientes, também em todo o litoral, sobretudo por a presença do fleumetrina transmissor de leishmaniosis. A que perros le ponemos o collar? Solo os sanos ou também os enfermos? Ou ao revés, solo os enfermos ou também os sanos? É fundamental utilizar Seresto, não somente por um tema de prevenção da enfermidade de nossos perros sanos. Em realidade, temos que utilizar o collar para prevenir a transmissão de outros perros, que por aí não estão cuidados, não estão protegidos. Então, utilizando o Collar Seresto em nosso perro, estamos protegendo da transmissão da leishmaniosis de outros animais que por aí não estão protegidos. Mas o fundamental também é tratar a essa população que não tem, não estão aplicando um produto para protegerlos. E aí